Mototaxista assassinado em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. Esse homem tem o costume de trabalhar à noite, inclusive nessa ocasião em que ele foi assassinado, estava com uma passageira na moto. Reportagem completa, veja aí. O crime foi próximo da meia-noite, na rua Santa Terezinha, loteamento Antônio Dourado, José Ricardo de Souza, de 28 anos, foi assassinado com quatro tiros, três na região do tórax e um na cabeça. O tiro transfixou o capacete que a vítima usava. Técnicos do grupo especializado em perícias de homicídios estiveram no local. Na motocicleta da vítima, que estava estacionada no meio da rua, não havia mancha de sangue. Para o perito responsável pela análise, o crime tem características de execução. O que a gente caracteriza aí pela dinâmica apresentada é que esse indivíduo estaria conversando com alguém, próximo à moto, até porque ela estaria estacionada, mesmo que seja no meio da rua, estaria estacionada. E ele leva, no caso, quatro disparos, né? Tem três na região torácica, um próximo ao abdômen, e o outro na região da face, próximo à região ocular. Claro que vai ser investigado, mas as características estão tipicamente pela execução. Não tem nenhuma mancha de sangue na motocicleta? Não, não tem nenhum ponto de espagimento, nada disso. Tudo ocorreu a cerca de seis metros da moto. José Ricardo era conhecido como rico. Há oito anos, trabalhava como mototaxista no centro de Ipojuca. Segundo familiares, tinha o hábito de trabalhar à noite. O loteamento Antônio Dourado fica numa ladeira bastante íngreme. Por isso, muitos de seus clientes eram moradores da área. Praticamente todas as noites, ele passava por aqui. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa recebeu a informação de que o homem estava com uma passageira no momento em que foi morto. A polícia não descarta a possibilidade de latrocínio. Nada foi encontrado no bolso da própria vítima e constatamos que ele também, segundo os informes, tinha o costume e o hábito de trabalhar no período noturno. Até então, também se comenta que ele nunca teve rixa, nunca teve nada incidente disso. Pode ter sido uma emboscada. Agora, adiantamos também que outras investigações serão pautadas para conseguir chegar à autoria. A identificação dessa mulher vai ajudar muito na investigação, tá legal? É, essa daí também é uma parte importantíssima. Além do mais, as pessoas às quais ele já está importado. O corpo de José Ricardo de Souza foi levado para o IML, no Recife.